Eu é bandido, pra mim, enfim, não faz diferença nenhuma. Eu queria saber de você, é, eu sei que tá me assistindo agora, o que você faria se um homem invadisse a sua casa durante a madrugada com toda a sua família dormindo, roubasse você, estuprasse a sua mulher? Que pena você daria pra esse cara, pra essa pessoa? Ele já foi identificado e esse fato aconteceu. Terá a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil, mas eu quero saber a sua opinião. O que você faria se fosse você nessa reportagem, na tela do Alerta? A Polícia Civil já tem indícios da autoria do crime. A mulher, além de ter sido estuprada, teve um laptop e um aspirador de pó roubados. Uma vítima de 36 anos, ela tava dormindo dentro de casa, quando foi acordada com um barulho vindo da porta dos fundos. Ela foi até o local quando foi surpreendida pelo autor, que mediante violência e grave ameaça, consumou o ato sexual com ela, ou seja, estuprou. E além disso, ele pediu por objetos de valor e saiu de lá, após a consumação do ato, ele saiu de lá levando um notebook e um aspirador de pó. Ele já foi identificado e a prisão preventiva dele vai ser solicitada pela delegada Ângela Fellé. A vítima reconheceu por foto o autor dos fatos, então tá faltando apenas a qualificação dele e vai haver com certeza o pedido de prisão preventiva, porque a Polícia Civil não tolera esse tipo de situação. A delegada destaca a importância da denúncia nesses casos. É muito importante, inclusive a divulgação da apuração, das investigações, para que isso encoraje outras mulheres a denunciarem e a gente poder dar a devida pena que a lei prevê para o autor. O criminoso pode pegar até 20 anos de prisão. A pena do estupro varia de 6 a 10 anos, somada à do roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão. Pois é, Minas Gerais. Aí eu pergunto para você que está me acompanhando agora. Qual é a pena que você daria para um homem que pratica esse tipo de crime? E para os desavisados, para os desavisados, esse crime aconteceu em Juiz de Fora, tá? Não foi em São Paulo, Goiânia, Amazonas, Macapá. Eu quero saber sua opinião. Eu quero falar mais, Manu. Sabe por quê, Minas Gerais? Porque não é que nós estamos aqui incitando a mais violência, ou convidando você a mais violência. Não é isso. Não é isso, Marcelão. Sabe por quê? Porque a gente assistindo a Alterosa Alerta, você está aqui, você está sentado na sua casa, no seu estabelecimento, está assistindo o Alerta. Eu também fico, quer ver? Se o Marcelo colocar minha foto aqui, a gente assiste. Então eu quero saber se fosse você, a sua família, se fosse a sua residência, sua esposa, o seu patrimônio, o seu sono. Hein, senhores senadores, senhores deputados? Se fosse a casa de você, se fosse a casa dos políticos, estava todo mundo parado agora atrás dele. Doutora Felé, uma delegada de primeira linha em Juiz de Fora. A equipe de Juiz de Fora é campeã no trabalho. Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse na casa, muito menos na casa de qualquer um dos nossos representantes legais, até eu estava convocado para poder correr atrás dos caras. Até eu estava lá. Mas como somos comuns entre nós e eles estão lá em cima, eles têm também diferenciado, nós não. Mas parabéns, doutora Felé, doutora Ângela, trabalho espetacular que faz o Juiz de Fora, a delegacia de mulheres de Fora é extremamente proativa. Eu peço a você que faça essa reflexão. Eu peço a você que venha comigo e que você faça a reflexão. Não fica só falando assim, se você é contra ou a favor, a pena de morte, se é contra ou a redução do marido penal, se é contra ou a... Coloque-se no lugar de quem sofreu dano. Coloque-se no lugar de quem padeceu por aquilo. Quero a opinião de vocês, Minas Gerais. Quero que todo o Estado venha comigo. Porque é importante que você participe comigo. Por isso eu te convido. Vem! Vem comigo, Minas Gerais. Venha e... Vem comigo, Minas Gerais.